Legislatura. Registo aqui a presença da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Gustavo Santana e da deputada Ana Paula Siqueira, que preside esta comissão. Suspendemos os trabalhos para entendimentos. Estão reabertos os trabalhos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Registro a presença do deputado Mauro Tramonte de forma virtual. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Antes mesmo de repassar aqui a leitura da proposta da emenda, eu queria só fazer um parêntese aqui, destacar, junto com os nossos colegas deputados aqui presentes, deputada Beatriz Serqueira, relator da matéria, deputado Mauro Tramonte, proponente da PEC. Nós realizamos ontem a audiência pública solicitada pelos colegas parlamentares, pelas colegas parlamentares, para esclarecimento e debate sobre a questão do tombamento a qual a PEC 67 se destina. E eu queria aproveitar a oportunidade, deputada Beatriz, deputado Gustavo, deputado Mauro, para compartilhar um pouco das percepções que nós tivemos ontem na audiência. Foi importante termos reunido técnicos, especialistas, deputadas e deputados, sociedade civil, ambientalistas, técnicos com muita vivência e muita experiência nessa parte de tombamentos, para trazer todo o esclarecimento sobre o trabalho que a Comissão Especial vem desenvolvendo desde o início dos trabalhos, no dia 9 de junho, onde assumimos a coordenação dos trabalhos aqui da Comissão Especial e, posteriormente, realizamos reunião, distribuímos o trabalho entre vice-presidência, relatoria, recebemos na última segunda-feira uma proposta de relatório elaborada pela deputada Beatriz Serqueira e discutimos com profundidade ontem. Identificamos que, a partir da tramitação da PEC aqui na Assembleia, o governo do Estado de Minas começa a se movimentar. Publicou um decreto que, do ponto de vista técnico, ele não traz nenhuma novidade ao processo, ele decreta que vai fazer alguma coisa que já deveria ter sido feita pelo governo, declarar o tombamento provisório. não é feito por decreto, inclusive, o governo inicia aí uma nova tentativa de trabalhar politicamente a questão da Serra do Curral. Hoje, está publicando um documento que é um documento de proteção da Serra do Curral. O IEFA faz uma portaria e publica uma proteção a maior, mas essa proteção, como bem dito ontem na reunião, ela não protege a Serra como um todo e ela ainda assim precisa passar por aprovação no CONEP. Ou seja, mais uma vez, o governo diz estar fazendo alguma coisa que, na prática, não está fazendo. E o nosso trabalho aqui na comissão é apresentar aos parlamentares da Casa a condição de apreciação da PEC fundamentada com o relatório bem construído. E quero aqui fazer um destaque, deputada Beatriz Serqueira, do esforço de se fazer essa construção coletiva para que possamos votar em plenário. Queria destacar ainda que, além dessa iniciativa da audiência pública, da comissão especial que está posta aqui, eu propus, no início do processo, logo na segunda-feira, após votação, no COPAM, a instalação de uma CPI aqui na casa. E, até o momento, nós não chegamos à composição dos 26 signatários para que a CPI possa ser instaurada. E essa CPI foi solicitada para discutirmos as circunstâncias em que se deu o processo de licenciamento ambiental e o processo de tombamento. Porque, claramente, e a partir de todas as semanas, nós observamos novos fatos em cima da questão do licenciamento e do tombamento. O tombamento, como, inclusive, a Ana esteve presente conosco ontem na audiência, que foi responsável também pela elaboração do dossiê. Esse dossiê já está entregue ao Estado há muito tempo. O Estado já poderia ter votado esse dossiê há pelo menos um ano atrás, fazendo o efetivo tombamento da serra. Há uma discrepância em tratar com agilidade o processo ambiental e com morosidade o tombamento da serra. Dado que a legislação federal diz que, quando se inicia um processo de tombamento, tombado provisório está aquele bem. E isso não aconteceu no caso da Serra do Curral. Além de várias irregularidades que já foram comprovadas e mostradas. A Copasa, inclusive, conosco aqui em audiência na casa, registra que não foi feito um estudo atualizado dos impactos sobre as águas. A Prefeitura de Belo Horizonte não foi ouvida. O Ibama, também presente aqui em audiência conosco na casa, manifesta-se contrário à licença emitida no dia 30 de abril. Vários aspectos estão em torno disso. Então, a proposta da CPI é para investigar com profundidade toda essa movimentação do Estado e conseguirmos, com o resultado final do trabalho de investigação, suspender a licença que foi dada no dia 30 de abril. Eu queria trazer aqui esses esclarecimentos, porque é uma questão que envolve a todas e todos os parlamentares da casa, toda a nossa população. As manifestações se dão em âmbito municipal, em âmbito estadual, mas também em âmbito nacional. E é importante que a população e que os demais colegas deputados possam também resgatar todo esse histórico do trabalho feito pela Assembleia e também dos trabalhos movimentados por cada um dos gabinetes aqui na casa em defesa da Serra do Curral. Então, queria fazer esse breve relato aqui, contextualizando um pouco da atuação do meu mandato e também da atuação da Comissão Especial. Voltando à pauta do dia, a proposta de emenda à Constituição 67 de 2021 é em primeiro turno, de autoria do deputado Mauro Tramonte e outros, que acrescenta o artigo ao ato de disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado que dispõe sobre o tombamento para fins de conservação da Serra do Curral. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidenta, a partir das discussões da audiência de ontem, bem como dos novos fatos que surgiram, eu estou retirando o parecer que foi apresentado na semana passada e apresento um novo parecer. Nesse parecer, nós buscamos atender as discussões que foram feitas, mas também de modo que o parecer, de modo que o texto que nós estamos apresentando não possa ser utilizado pelo próprio governo para postergar, para retardar as discussões sobre o tombamento. Então, nós estamos apresentando um novo texto que foi, mais uma vez, construído de forma dialogada e coletiva e peço a distribuição em avulso para que todos possam ter conhecimento do parecer, do texto que está sendo proposto, e assim nós possamos fazer as discussões e a votação. São essas as considerações e submeto a vossa excelência. Certo. Deputada Beatriz Serqueira, regimental. determina a distribuição de avulso do parecer a requerimento da relatora. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a serem realizadas às 15 horas e 45 minutos e às 18 horas, com a finalidade de apreciar o relatório apresentado. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.